Música O Parlamento preocupa o destino professor contratado Sira, nebe governo Sidaq resolve Sira-Nia Estatuto. Durante a intervenção em plenária semana, representante povo e Parlamento Nacional preocupa o professor contratado Sira-Nevida, nebe Ministério da Educação e Juventude no Desporto, Sidaq resolve Sira-Nia Estatuto, nebe recrutatão professor voluntário ato Sata-Noloura Sinha. Também é deputado Sira-Russo ato Ministério da Educação foi justificação com a recrutamento professor voluntário Sira no ensarro destino professor contratado Sira. Mas quando acompanhei as notícias, as notícias, pelo que foi anunciado pelo Ministério da Educação, o Ministério diz ainda recrutar 2 mil professores voluntários. A minha preocupação, para onde vai o destino dos 5 mil professores contratados? Isto vai ser a minha preocupação. Por isso, peço ao Ministério da Educação para ter de fazer a justificação, claro, para que os nossos professores que agora estão a trabalhar nas escolas, para que eles podem acompanhar bem sobre o seu destino. Desde a nossa independência até hoje, muitas professoras e professores ainda estão contratados e parciais, de modo que as condições que se enfrentam não é mínimas, mas mantêm-se tranquilos e continuam a trabalhar na área de educação e mantêm a posição, continuam a ensinar. Sobre os professores contratados, realmente temos um problema. O seu Ministro não é sensível aos problemas dos Ministros, mesmo assim, o seu Ministro do Assunto Parlamentar. Eu gostaria que fizesse chegar ao seu Ministro da Educação para ser mais sensível sobre os professores contratados. Ainda não resolveu o problema dos professores contratados e agora vai contratar novamente. Com que dinheiro é que ele vai pagar? É relacionado com os professores para o ensino Escola Baúma ou Escola para Casa? Eu não estou a compreender. O orçamento foi aprovado com urgência. Eu gostaria de ver a execução também com urgência. A tampa preocupação ministro do Assunto Parlamentar na Comunicação Social resiste a regla preocupação deputado Cira, o direlato do Ministério Compotente. Foi decidida uma reunião entre o Ministro da Educação com os deputados no próximo dia 4 de julho neste Parlamento Nacional para discutir sobre as questões relacionadas com a educação, com a infraestrutura, com as escolas e tudo. Portanto, não vou responder questões que foram levantadas pelos deputados. Enquanto da DAUNE, Ministério da Educação, Desenvolvente e no Desporto, planeia ato recruta tan profesor voluntário ato sazat nuluresingat ou de apoio programas escola e uma. Dados nebi-iha, total profesor contratado e ato editorio nacional, Hamutukrihulima. Felicitas, Borges, Zaymedo Santos, ZYEMEN. Obrigado. Obrigado.